Minuto do Quilting, Márcia Baraldi. Pra que eu preciso de agulha especial pra quilting? Acontece que quando a gente vai executar o quilting, nós temos no mínimo três camadas, ou seja, o topo, o forro e a fibra. Se eu estiver trabalhando com a agulha número 11, ela vai arrebentar a linha a todo momento. Se eu estiver trabalhando com a agulha 16, o meu quilting, no meu tecido fininho, vai virar uma peneira. Então, a gente tem que usar sempre a agulha do número certo. A agulha própria pra quilting, ela tem uma característica, que ela é um pouco mais cônica na ponta e afunilada. Então, ela te permite fazer buraquinho fininho em camadas grossas. Esse que é o diferencial. Olha só, temos aqui agulhas da Singer, especial pra quilting, no número 11 e número 14. Também uma outra marca, que é Chimetz, e tá escrito Quilting Needles. Também tem no número 11 e 14 disponível no mercado. Quero te mostrar um problema quando a gente usa uma agulha que já tá gasta, ou uma agulha muito grossa pro tecido que você tá usando. A manta começa a sair pelos buraquinhos do tecido. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. E vai lá, me segue no Instagram, que já vai ter um monte de novidade lá também. Espero você amanhã no próximo Minuto do Quilting. 500 minutos de quilting pra você!